A cantora Manu Batidão, que cantou ontem na casa da barra do influenciador Carlinhos Maia, falou em seus stories do Instagram que Emily Garcia e Babá Guimarães, seu ex-marido e pai de seu filho, sumiram da festa ontem, dando a entender que os dois estavam juntos. Eu não queria falar esse nome, a Emily desapareceu. E quando eu olhei, Babal também não estava lá não na festa. De repente, do nada, os dois sumiram. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vou descobrir. Babal se pronunciou na manhã desse sábado e disse que sumiu da festa sim, mas foi por conta da falta de respeito da moça para com ele e com sua namorada. Meus amores, primeiramente assim, gente, bom dia. Acabei de acordar aqui, pense e sem entender nada o que está acontecendo aí na internet. A cantora aí falando que eu saí com alguém, que eu saí da festa, que eu sumi da festa. Realmente, minha amiga, eu sumi da festa, realmente, você acertou. Mas eu sumi com uma situação que você estava fazendo no palco, que para mim foi uma falta de respeito comigo, falta de respeito com a minha namorada. Falta de respeito, eu acho assim, até com o pessoal que estava ali, gente. Teve uma hora que eu acho que não tinha quase mais ninguém, porque de tantas coisas que a cantora estava falando, eu acho que até vocês aí que estavam assistindo, eu acho que vocês aí também não gostaram do que estava acontecendo. E realmente, eu sumi da festa. E assim, gente, realmente, eu sumi. Então, assim, pelo amor de Deus, eu sumi. Mas fala a verdade, não fique falando aí que eu saí com alguém, que eu não sei se é porque quer aparecer, que se é porque quer engajamento, mas pelo amor de Deus, fala a verdade. O porquê eu realmente saí. E outra, ela não só mexeu comigo, como mexeu também com outras pessoas que estavam lá. Eu não vou nem precisar vir aqui falar o nome, mas assim, gente, simplesmente, eu só acho que foi uma falta de respeito demais, demais comigo. E eu fiquei assim, até um pouco mal ontem, né? Saí, eu sumi realmente, mas eu sumi, fui para a casa do lado, tomar uma água, respirar um pouco, e depois eu peguei e fui embora e vim para o hotel. Então assim, pelo amor de Deus, gente, pare de mentiras. Em um momento da festa, a cantora chegou a cantar uma música em homenagem ao ex-casal. Galera, essa música que eu vou cantar agora chama Vinho Branco. É uma música que eu vou gravar no meu DVD, com Mayara e Maraíza. É uma música linda, gente. Música linda que eu escrevi. Essa música para minha amiga Emily ou... Não, para ele. O relacionamento dos dois chegou ao fim em janeiro deste ano. O término veio acompanhado de uma série de acusações que vão de violência doméstica à alienação parental. Tchau. Música 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 Música